O estudo da terapêutica é a segunda aula entre quatro que nós vamos ter. Vamos abordar hoje um pouco mais do efeito curativo, o patogenésico e também falar alguma coisa sobre o paradoxal. O efeito curativo é de tal forma relevante que a medicina convencional trabalha muito atrelada a esse efeito, em que ela busca investigar em qual a frequência, qual o potencial terapêutico de uma substância em relação a determinado sintoma ou doença. Esse fato repercute muito na homeopatia porque tem uma quantidade de homeopatas que gostariam que a homeopatia tivesse validado só os efeitos que fossem curativos na prática. E no entanto, o Hahnemann agregou esses efeitos principalmente no processo experimental. O experimentador, razoavelmente sadio, começa uma experimentação e de repente percebe que uma das suas queixas, sem maior importância, desapareceu durante aquela experimentação. Então ele agregou aquele dado e colocou entre parênteses sintoma curativo. É importante e aproveito a oportunidade para falar para vocês que essa denominação de sintoma, essa palavra referente a efeitos obtidos em experimentação ou na matéria médica, ela é muito inconveniente. A não ser, por exemplo, quando você está lidando com uma matéria médica híbrida, que ela tem informações da patogenesia, mas também da experiência clínica, ela junta essas informações. E o melhor trabalho que nós temos nesse caso é o de Herring, no Widen Symptoms, em geral, o que nós precisamos ter muito cuidado, porque o que a substância provoca num experimentador é um efeito. E de preferência, aquele sutil e passageiro, costuma ter mais valor, porque ele geralmente envolve aspectos sintéticos relacionados com aquela substância. Embora tenha havido uma certa pressão e exista uma resistência por parte de alguns homeopatas, o efeito curativo é agregado aos demais e não se transformou numa exigência, que nós trabalhássemos apenas com os efeitos curativos das substâncias. O efeito patogenésico, então, ele tem uma primazia no nosso entendimento para o exercício da homeopatia, que ele ajuda a compreender e a individualizar o paciente para utilizar para a prescrição daquela substância. O efeito paradoxal merece um pouco também de nossa atenção, porque o que ele representa? Representa o seguinte, você usar uma substância que tem um determinado efeito, mas que, ao empregá-lo na clínica, para uma alteração que é contrária, ele mostrar efeito. Vamos exemplificar, um caso muito exuberante desse efeito é a TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que é tratado com metilfenidato ou mais conhecido como ritalina. Essa substância é um estimulante, então não se esperava que tivesse um efeito terapêutico em crianças com hiperatividade e distúrbio de atenção. No entanto, o achado foi acidental e se transformou num exemplo de efeito paradoxal. Mas esse paradoxal, ele depende do conhecimento que já tinha sobre a substância. O metilfenidato, como estimulante, ele é usado para depressão em idosos. E como o efeito estimulante já era o mais conhecido, porque é uma anfetamina, o emprego dessa substância na TDAH representaria uma confirmação daquilo que o Hahnemann entendeu que é a lei dos semelhantes, que seria o efeito paradoxal. É você usar uma substância que provoca um fenômeno semelhante, uma alteração semelhante. Mas todas as substâncias, em tese, têm potencial para estimular alguma coisa e deprimir outra. Ou para uma capacidade de exercer o poder e, do outro lado, a insegurança, como ocorre em licopódium. Ou para ser egoísta num polo negativo, como é sulfo, e esbanjador no polo positivo. Então, sulfo tem essas duas tendências. Isso mostra que nós temos uma matéria médica sempre florida, desde que a substância seja investigada com mais extensão. Ela sempre vai mostrar as suas duas vertentes. O efeito paradoxal, na verdade, daria sustentação, por um lado, à semelhança, mas limitaria, iria mutilar a homeopatia, porque não mostraria o efeito no polo oposto. Desse modo, nós temos aí, numa olhada rápida, que o efeito terapêutico, o efeito patogenésico e o efeito paradoxal, eles precisam de um olhar mais amplo para a compreensão do fenômeno. Gostaria ainda de aproveitar para fazer um pequeno comentário, que o efeito curativo obtido com uma determinada substância, ele tem valor no experimentador e no doente. Então, é isso que muitos homeopatas têm feito a partir dessa grande experiência do Hering, que é incluir na matéria médica aqueles dados que foram curados na clínica. O repertório faz muito isso. Ele vai agregando medicamento às rubricas. Isso é uma questão um pouco mais delicada, mais complexa, que nós podemos discutir em um outro momento. Mas eu estou querendo apenas dizer que é aceitável essa inclusão, até certo ponto, respeitados certos limites. Agora, o efeito patogenésico obtido em doentes, esse não deveria ser admitido. Porque se a pessoa está doente, é medicada e nesse processo ela manifesta algum efeito que você pode considerar que é patogenésico, há uma dúvida se essa pessoa não estaria já com uma propensão a manifestar esse efeito. Então, nós podemos classificá-lo como um efeito, talvez um efeito colateral, que é naturalmente um efeito colateral, só que é discreto, não tem quase que gravidade e pode passar até despercebido. Entretanto, acrescentá-lo como material patogenésico não deveria ser feito. Eu concordo muito com o entendimento do Hilges no Manual de Fármaco Dinâmica, quando ele contesta essa autorização concedida pelo Hahnemann. A patogenesia precisa ser realmente uma matéria médica pura. É preciso ter esse devido cuidado com a preservação da origem desse material. Então, por hoje é só.